Gente, eu vim compartilhar com vocês a importância de você ter um cronograma capilar com uma profissional que realmente vai compreender as necessidades do seu fio. Anos atrás eu tentei descolorir o meu cabelo e eu tive um corte químico absurdo. Hoje eu consigo compreender que não basta somente você ter alguém de confiança que usa bons produtos, você precisa investir na saúde do seu fio. Com a linha Debbie Hair nós conseguimos cuidar da saúde do meu fio e possibilitando ter um descoloramento saudável aonde o meu cabelo não foi em nada prejudicado. Aqui no estúdio nós temos uma profissional que avalia a necessidade do seu fio e te indica o tratamento correto. Então eu, por exemplo, já passei pelo Lisa Indian, depois eu passei pelo BTX que é o Botox. Quando eu preciso viajar, não dispenso de forma alguma o tratamento com o Repair antes da viagem e depois da descoloração também. Em casa eu uso diariamente o Home Care e hoje eu te convido pra ir comigo no salão pra experimentar o lançamento Debbie Hair que é com a linha Cristal. Ele é um detox, ele tira todos os resíduos que o seu cabelo pode ter acumulado ao longo de químicas, ao longo de descoloração, tudo que não é bom pro teu cabelo, essa linha promete tirar. A linha Detox, banho de cristal da Debbie Hair, limpa tirando o excesso de químicas acumulado nos fios, dando leveza aos seus cabelos. O seu couro capilar respira melhor e a consequência disso são os fios que crescem de forma mais acelerada, saudável e macios. Com posição, temos argam, macadâmia, amila, mix de óleo e mentol. O mentol traz exatamente essa refrescância maravilhosa e o cheiro delicioso que esse produto tem. Fora o brilho desde o início da aplicação até a finalização, os meus cabelos ficaram ainda mais saudáveis, mais hidratados, uma leveza surreal e um brilho que sinceramente eu não esperava. Mais uma vez, eu amo, recomendo e indico os produtos Debbie Hair. Obrigado. 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 Obrigado.